E segundo esse filme, o melhor cartil que você pode ter é meio que virar o sexo oposto. Ok. Então, The Assignments, que seria um filme estrelado pela Michelle Rodrigues e Sigone Weaver, onde temos a Dra. Rachel interpretada pela Sigone Weaver, onde ela, por vingança, pega o personagem da Michelle Rodrigues, que é um homem, que é basicamente ela sem se barbear, e transforma em uma mulher. Porque, ok, entendeu? Tipo, tá aí, você virou uma mulher. O resto do filme é basicamente a Michelle Rodrigues procurando vingança por ter sido transformado sem querer, sabe? Sem consentimento. Você tornou o cara uma mulher e ele não gostou, entendeu? Então, ele quer matar milhares de pessoas. E é isso o que ocorre ao decorrer do filme. Nada de muito impressionante, na verdade, nada de nada impressionante, se você tirasse a parte da mudança de sexo, ia ser um filme whatever de vingança, entendeu? Que não tem nenhuma cena de ação memorável, não tem cena de ação nenhuma, na verdade. É só um cara que atira em pessoas e, pois é. A única parte realmente que eu acho interessante desse filme é o personagem da Dra. Rachel, que seria interpretado pela Sigone Weaver, onde ela, em algumas cenas, sim, lembra muito ao Hannibal, talvez um psicopata ou whatever, que é mega inteligente. É essas partes do filme que me manteve assistindo ele. Porque as partes da Michelle Rodrigues são mega chatas pra caralho. Não acontece muita coisa e quando acontece é meio anticlimático. Você simplesmente pega e poupou, matou, pronto, acabou. Em questão das atuações, a Sigone Weaver, ela traz um personagem que, como eu disse, é o que faz o filme interessante, apesar de não ser nada original. A personagem da Michelle Rodrigues é um cara procurando vingança ou whatever, que, sim, tem algumas cenas onde há um tipo de reflexão, mas nada muito profundo e nada muito interessante. Então faz com que você perca, basicamente, o seu tempo com o filme todinho. Há umas transições decorrendo o filme que mostra algo quadrinho, mas meio preto e branco, entendeu? Quase como se fosse um storyboard que eles não tinham dinheiro para replicar ou simplesmente acharam que ia ser um efeito legal. Mas não traz efeito e nada diferente pro filme. Uma identidade, talvez... Ah, não. O que realmente vende o filme é o fato da mudança de sexo. Na verdade, pra mim, o que choca bastante é a cena em que aparece a Michelle Rodrigues meio homem, assim, e é mega mal feito. O meu problema não seria a mudança de sexo em si. Apesar de, sim, ela ser irrelevante pro filme todo, porque você poderia fazer qualquer outro tipo de vingança. Ia dar o mesmo. E, bem, vale a pena assistir? Não, cara. Não, não. Nem a pau. Caso você queira realmente ter um daqueles filmes B, onde você assiste com seus amigos e começa a rir de vários tipos de cena e tal, sim, é, eu acho que nesse ponto vale a pena você assistir. Caso você queira ver a Michelle Rodrigues nua em algumas cenas. Deve valer a pena assistir aí. Mas caso você queira um filme que seja interessante em quesito de ação e também na parte de personagens desenvolvidos e a questão moral das coisas, na questão de gênero, não. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugares divertidos, contraídos e tudo mais. Caso você tenha assistido esse filme de merda, bota aqui nos comentários. Também se inscreva no canal. Tem o site do Multiverso Geek aqui na descrição do vídeo. E, pois é, mano, é isso aí. E aí? Tchau. 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 Tchau.